Em determinado município, alguns engenheiros são professores. Todo professor é concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que... Então, vamos lá. Como é que eu sei que esse probleminha é sobre diagramas lógicos? Método dos 50, sublinhar para interpretar. Por causa do algum e do todo. Então, sempre que aparecer o algum e o todo, o probleminha é sobre diagramas lógicos. Beleza? Agora, como é que a gente monta esses diagramas? Cada proposição categórica tem um desenho, tem um formato, tem uma estrutura lógica. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é a ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Então, o formato vai ser sempre esse aqui. Todo professor é concursado. Qual é a ideia de inclusão? O primeiro vai estar sempre dentro do segundo. Quem aparece primeiro aqui? Professor. Quem aparece depois? Concursado. Então, todo professor é concursado. O conjunto dos professores vai estar dentro do conjunto dos concursados. Então, a ideia de inclusão seria essa daqui. Aqui, temos o conjunto dos professores. E esse conjunto dos professores vai estar dentro do conjunto dos concursados. Então, já representei ali aquela proposição. Agora, vamos lá. Próxima proposição categórica seria essa daqui. Alguns engenheiros são professores. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, o conjunto dos engenheiros faz interseção com o conjunto dos professores. Então, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido aqui. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Conjunto dos engenheiros vai fazer interseção ali com o conjunto dos professores. Aí, qual é a ideia? Eu tenho que encontrar a verdade. Está aqui. Eu tenho que encontrar a verdade. E a verdade vai ser baseada nesse conjunto. Ela vai ter como base esse conjunto aqui. Aí, eu vou analisar. Letra A. Eu posso garantir para você. Eu posso falar para você que, com certeza, a verdade está baseada na certeza. Para ser verdade, eu tenho que ter certeza. Não pode ser duvidoso. Não pode ser falso e nem duvidoso. Então, vamos lá. Eu posso garantir para você que todo concursado é engenheiro? Não. Então, por exemplo, esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é concursado. Mas, ele não é engenheiro. Então, existem concursados que não são engenheiros. Então, eu não posso garantir para você. Eu não posso falar para você que isso daqui é uma verdade. Que todo concursado é engenheiro. Então, isso está fora. Vamos lá. Analisando a letra B. Todo engenheiro é concursado? Isso daqui também não é uma verdade. Porque, esse cara aqui, ele é engenheiro. Só que ele não é concursado. Posso falar para você que existe engenheiro que é concursado. Agora, todos? Isso não é verdade. Agora, vamos lá. Letra C. Tudo no desenho. Todo concursado é professor? Isso também não é verdade. Eu não posso garantir isso para você. É que todo concursado é professor. Todo professor é concursado. Agora, recíproca já não é verdadeira. Por quê? Esse cara aqui é concursado e não é professor. Letra D. Não existe professor que é engenheiro? Pô, isso daqui é falso. Porque existe. Isso aqui não é verdade. Porque existe. Esse cara aqui é professor e é engenheiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, Então, faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas. Tira dúvida. Teve dúvida na aula? Pode enviar. Tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clique aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.